Solta, solta jararaca, deixa o cara sair Solta, solta jararaca, deixa o cara sair Eu quero Lula livre, eu quero Lula solto pro Brasil sorrir Eu quero Lula livre, eu quero Lula solto pro Brasil sorrir O juiz tava com medo, o general e o capitão Se soltasse a jararaca, ela papava a eleição Quem tira onda na alta sociedade, não gosta do povão e tem medo da verdade Para acabar com o nosso carnaval, fechar um cor supremo num acordo nacional Solta, solta jararaca, deixa o cara sair Solta, solta jararaca, deixa o cara sair Eu quero Lula livre, eu quero Lula solto pro Brasil sorrir Eu quero Lula livre, eu quero Lula solto pro Brasil sorrir O juiz tava com medo, o general e o capitão Se soltasse a jararaca, ela papava a eleição Do tempo dele, eu tenho saudade E o povo não tinha medo de sonhar e ser feliz Negro na escola e pobre na universidade E um operário presidente do país Solta, solta jararaca, deixa o cara sair Solta, solta jararaca, deixa o cara sair Eu quero Lula livre, eu quero Lula solto pro Brasil sorrir Eu quero Lula livre, eu quero Lula solto pro Brasil sorrir Solta, solta jararaca, deixa o cara sair Solta, solta jararaca, deixa o cara sair Eu quero Lula livre, eu quero Lula solto pro Brasil sorrir Eu quero Lula livre, eu quero Lula solto pro Brasil sorrir Eu quero Lula livre, eu quero Lula solto pro Brasil sorrir